O polo é um esporte de elite, mas o mais importante nesse esporte não é o atleta, e sim o cavalo. Um bom cavalo pode ser a diferença entre a vitória e a derrota em uma partida. Uma partida de polo é composta de seis tempos de sete minutos cada tempo. Um jogador chega a utilizar até dez cavalos durante uma partida, devido à enorme dimensão de um campo de polo e ao alto grau de intensidade que o cavalo é submetido durante cada tempo. Um jogador chega a utilizar até dez cavalos durante uma partida. O Colibri Analytics oferece ao atleta e seu veterinário a oportunidade de analisar em tempo real a performance do cavalo de polo durante uma partida. Tudo isso em uma plataforma única de integração de dados disponível no seu computador ou no celular. Todos os dados dos animais e características de cada genética serão armazenados em um banco de dados disponível aos veterinários e aos atletas. Além disso, a plataforma oferece uma inovadora função, o comparador de performance, onde é possível analisar individualmente a performance de cada animal durante as partidas que já ocorreram e comparar esse desempenho entre outros cavalos. Ajude a descobrir o real potencial de cada genética e criar um novo futuro para o polo. Conecte-se ao seu esporte. Descubra o Colibri Analytics.